Bem-vindos ao Pesquisa em Pauta. Meu nome é Fábio Durão, sou professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL. Hoje eu estou aqui com a Maria Clara, que defendeu um doutorado sobre Orgulho e Preconceito, que é um romance muito conhecido, da Jane Austen, uma escritora inglesa, o romance foi publicado em 1813. Mas o trabalho da Maria Clara não foi exatamente sobre o romance em si, foi sobre um universo de continuações do romance. Então, Maria Clara, como é que é esse universo das continuações do Orgulho e Preconceito? Bom, é um universo enorme que está presente tanto em comunidades online, online, então sites de fãs da Jane Austen, em que as pessoas se organizam para compartilhar histórias que esses fãs, elas mesmas, escrevem sobre o Orgulho e Preconceito, mas também tem uma grande parcela que é publicada por editoras tradicionais, vendidas nas livrarias e também fazem muito sucesso. Então, tem esses dois aspectos. Na minha tese, como era necessário fazer um recorte, eu escolhi trabalhar apenas com esse lado dos romances, das continuações publicadas, para analisar, inclusive, também qual é o papel do mercado na produção das continuações. E, de uma forma geral, a gente chama de continuação, mas é um termo muito limitado, que não dá conta de todo esse universo, porque existem variações, existem reescritas que trazem as personagens do século XIX aqui, agora, para o século XXI, que a gente chama de Modern Retellings, existem mashups, como o que ficou muito famoso, Orgulho e Preconceito e Zumbis. Então, realmente, é um universo muito vasto. E, o principal, ainda assim, eu consegui traçar na tese algumas tendências, especialmente a tendência de trabalhar, então, o romance da Jane Austen, as personagens dela como uma espécie de contos de fadas, do período regencial inglês, transformando, então, tudo o que ela escreveu, simplificando, entre aspas, em uma história de amor tradicional e todas essas continuações e variações, elas focam muito no desenvolvimento do relacionamento amoroso, do herói e da heroína e, raramente, vão abordar outros aspectos da obra da Jane Austen. Quer dizer, você tem, assim, um horizonte imenso, não sei, 900 obras que você teve contato, assim... Muitas. É difícil até você, quando você vai ver o site na internet, é difícil até de contabilizar, é uma espécie de um universo paralelo, que tem, assim, um número enorme de obras e que, no entanto, existem padrões recorrentes, não é? Exatamente. Você fala na tese que as caracterizações do Mr. Darcy têm que ser, são mais ou menos sempre iguais, e que aquelas pessoas que escrevem adaptações que desviam de um certo padrão são criticadas. Fala um pouquinho disso. Exatamente. É o poder desse universo criado pelos fãs. Eles estabelecem padrões e, para a sua continuação, digamos assim, ser bem aceita, bem recebida nesse universo, ela tem que se encaixar nesses padrões. Por exemplo, em relação à caracterização física do personagem do Mr. Darcy. É totalmente baseada no ator Colin Firth, do seriado que ficou também muito famoso da BBC de 1995, e, então, todos os Mr. Darces, eles têm que ter o cabelo escuro, castanho, meio enrolado, meio desarrumado, para parecer, ficar o mais parecido possível com esse ator. Então, não é aceito no universo dos fãs que uma pessoa escreva uma continuação em que o Mr. Darcy seja loiro, por exemplo. Isso não existe. Então, é muito interessante porque eles criam regras e preenchem lacunas, entre aspas, que não se encontram, informações que não se encontram no original. A Jane Austen não deu, ela não dá, tradicionalmente, grandes descrições físicas das suas personagens, mas os fãs preenchem essas lacunas e isso se torna uma característica que precisa ser obedecida, assim como nomes de alguns personagens. No romance tem um primo do Mr. Darcy, que é o Coronel Fitzwilliam, e nós não sabemos o primeiro nome. E aí o universo dos fãs, por exemplo, cunhou que o primeiro nome dele tem que ser Richard. Então, os romances que chamam o Coronel Fitzwilliam com outro nome são criticados por causa disso. Tem também um aspecto erótico desse mundo que traz uma carregada. Bastante. O Mr. Darcy, por exemplo, ele é transformado nessa imagem do Príncipe Encantado, praticamente um herói de um filme da Disney, por exemplo, e, ao mesmo tempo, ele também recebe uma carga forte de a imagem do homem perfeito. Então, ele tem que ter uma característica física, um corpo perfeito, ele tem que ser sempre muito bonito, muito sedutor, né? Mas é importante que ele não saiba disso, porque senão ele fica arrogante, né? Então, essa atração sexual que ele exala, digamos assim, tem que ser inconsciente. E aí, em relação a isso, tem inúmeras continuações, então, que elas focam exatamente em mostrar, digamos assim, o que acontece com o Mr. Darcy e a Elizabeth, a heroína, entre quatro paredes. Então, tem uma grande linha dessas continuações que se transformam praticamente num gênero pornográfico, com muitas cenas de sexo, muito detalhadas, a ponto de alguém já escrever um 50 tons de Mr. Darcy, por exemplo. Isso é um fenômeno, assim, fascinante. Você tem uma obra literária que pertence à grande tradição literária, que, de repente, tem um impacto, assim, na cultura de massa, com um impacto muito forte, cria essa recepção, assim, tem aspectos criativos e tal, mas surge um problema que é como que esse mundo das adaptações, das continuações, como é que ele vai interferir na nossa recepção da própria literatura? Como é que é isso? É uma questão muito complexa, complexa, perdão, porque, de um lado, a gente tem pessoas que defendem essa produção de continuações, que a gente chama de fanfiction, como sendo um gênero democrático, porque permite a todas as pessoas se apropriarem e entrarem dentro da literatura, que, até então, para essas pessoas que defendem, como sendo um gênero democrático, então, dentro dessa lógica, tem essa imagem que a literatura é algo elitizado. Então, a fanfiction seria interessante porque permitiria a todas as pessoas a liberdade de interagir com a literatura, de uma forma mais livre, por exemplo. Mas a nossa crítica é que a relação idealizada, digamos assim, dessa fanfiction, ela não leva em consideração a forma como essa fanfiction altera a percepção das pessoas sobre o original. Então, uma consequência muito forte disso é que a Jane Austen, por causa da fanfiction e também por causa de todas as adaptações cinematográficas, ela tem uma imagem muito forte de literatura de mulherzinha, que em inglês o pessoal chama de chiclete, que é um termo pejorativo, infelizmente, e se você lê o original com atenção, você percebe que ela faz muitas críticas à sociedade da época dela e são coisas que são varridas para debaixo do tapete. E a outra questão é que, quando as pessoas valorizam a fanfiction, há um problema de você não considerar o papel que o mercado exerce nisso e transforma tudo num produto que é consumido repetidamente, sempre da mesma forma, praticamente um círculo vicioso, em que as pessoas buscam sempre uma repetição do prazer que elas sentiram quando elas leram o original e elas buscam a repetição desse prazer na fanfiction, isso não é possível, então elas ficam consumindo cada vez mais fanfiction tentando chegar a esse prazer. E seria possível dizer, então, que esse universo das fanfictions, das continuações, ele promove uma espécie de desobjetificação do romance? As características formais, aquilo que faz com que o romance seja uma unidade coesa e tal, a própria ironia da genótese, isso, em certa medida, se perde? Com certeza. A gente é até um fenômeno curioso, mas ao mesmo tempo é um pouco triste de você observar o que eu escrevi na minha tese sobre um certo esgotamento, porque a obra original está sendo tão engolida por todo esse universo que o meu temor é que ela não sobreviva a todo esse processo. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade de trabalhar com um livro complexo de uma forma como... uma forma de se relacionar, de criticar o nosso mundo atual, de fazer algum tipo de interação com a obra que seja muito mais significativo do que uma simples busca pelo final feliz de novo, de novo e de novo. Agora chega aquela questão que é realmente a questão de maior importância e que é uma coisa inquietante, que na defesa a gente já conversou sobre isso, foi uma coisa que foi discutida, mas que é legal a gente trazer aqui para o programa. e se essa estrutura de fã e de fanfiction estivesse tornando uma espécie de modelo em relação a outras obras, uma espécie de modelo de lidar com a literatura? Você acha que isso pode ser possível? O que eu observo, principalmente a partir da questão do romantismo ou do sentimentalismo que essa fanfiction produz, outros autores e autoras que escreveram histórias que têm um herói, uma heroína e um final feliz, eles também estão sendo aos poucos engolidos por essa prática. Então já acontece com as irmãs Brontë, por exemplo, com Elizabeth Gaskell. Então eu acho que é possível sim a gente propor uma reflexão para o futuro de que esse fenômeno da fanfiction ele não vai diminuir, ele não vai deixar de existir, muito pelo contrário, a impressão que eu tenho por essa observação é que ele vai sempre se expandir. Ele veio para ficar, né? Ele veio para ficar. Então, a partir disso, a gente precisa pensar como essa relação agora em que o leitor não é mais só um leitor, ele é um escritor, ele participa... Um fã, né? É, um fã. As pessoas não querem mais ter aquela experiência individual de ler uma obra. A experiência de ler uma obra é uma experiência coletiva de compartilhar a fanfiction, né? Então, de que forma isso realmente muda os nossos paradigmas, de que forma a gente pensava que era a literatura, né? Bom, obrigado, Maria Clara. Acho que deu para dar uma boa visão assim do seu trabalho. E sempre lembrando que a tese dela, da Maria Clara, está disponível online para quem quiser ver. E até o próximo Pesquisa em Pauta. E até o próximo Pesquisa em Pesquisa em Pesquisa em Pesquisa. E até o próximo Pesquisa em Pesquisa em Pesquisa em Pesquisa. Legenda Adriana Zanotto